O que tem todos os vintos? O que tem? A Lugue, vai! Vai, Lucas! Por amor de Deus, Lucas! É bom, Lucas! Coro da frente! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?